O Negro é Sensacional Tu és muito mais querido Neste carnaval Alô meu presidente Luciano de Oliveira Alô meu vice Jota Júnior E meu patrono Jorge Babu O Engenho da Rainha, confio em vocês Alô meu Engenho da Rainha Canta comigo comunidade, vamos lá Salve a África, salve o Áfrio terrível Salve o Engenho da Rainha Sou miscigenação, sou cultura milenar, sou brasileiro Salve a África, salve o África Salve o Engenho da Rainha Salve o Áfrio terrível Graças a Deus Sou miscigenação, sou cultura milenar, sou brasileiro Canta meu Engenho De braços abertos meu Engenho Vem reverência O que eu quero? A África, mãe brasileira Nesta festa popular Seu canto Seu canto de lamento é liberdade Entre as resalas eu grito Nossa Senhora Com sua fé, sua magia Trabalhando noite e dia ele se libertou Sua força então Me deu a fama O vento é sensacional Tu és muito mais querido neste carnaval Eu sou Sou a Afro-Engenho da Rainha Peço licença pra chegar Dá licença, dá licença Trazendo boas novas da Bahia Terra de tanta magia, terra de sinhar Eu sou Sou a Afro-Engenho da Rainha Graças a Deus Peço licença pra chegar Dá licença, dá licença Trazendo boas novas da Bahia Terra de tanta magia, terra de sinhar Majestosa Majestosamente Simbora Viva o axé dos orexas Sim Dó, oba, ô ganga, suba Liberdade eu peço, pai Ade, baê, ade, baê Ade, baê Perço de cultura triunfal Onde? Onde tem mato lelê? E o quê? Jogo em maracá Vou fazer? Vou fazer meu carnaval E no rezado? E no rezado? Quanta alegria Quando a alegria Quando a alegria O povo festeja o povo Sim Com ele na alforguinha Salve Salve a África Nossa Senhora Salve o Áfrio Guerreiro Vamos girar Vem preferência A alegria A África A mãe brasileira Que beleza Nesta festa popular Alô, minha velha guarda Seu canto se lamenta É liberdade Entre as enzalas Amor Show de bola Com sua fé Sua magia Trabalhando noite E dinheiro Se libertou Sua força então Me deu a palma O negro é Sensacional Tu és muito mais querido Neste carnaval Eu sou Sou a África Engenho da rainha Peço licença pra chegar Dá licença Trazendo voz novas da Bahia Terra de tanta magia Terra de sinhar Eu sou Sou a África Engenho da rainha Peço licença pra chegar Trazendo voz novas da Bahia Terra de tanta magia Terra de sinhar Majestosa Majestosa Carrente Meus respeitos Veba o axé Dois orexas Vamos lá Tom o pau O gangas Liberdade Liberdade eu peço Vai Ave Bahia Ave Bahia Peço de cultura triunfal E onde? Onde tem maculelê Jogo em barata Vou fazer meu carnaval Inufizado Inufizado Alô minha criançada Quanta alegria Olha a festa Festeja o povo Vale a moço Tira a roupa Vem alvoquinha E salve Salve a Nossa senhora é show Salve o áfrica Vamos lá Sou miscigenação Sou cultura milenar Sou brasileiro E salve Salve a Salve a Meu terreno Sou miscigenação Sou miscigenação Sou cultura milenar Sou brasileiro Sou Música Sou miscigenação Sou miscigenação